A certificação é um processo tão importante, mas tão importante que ele passa primeiro por esse autorreconhecimento do indivíduo. Eu acho que a gente, iniciando falando aí de toda essa problemática que envolve a negritude no Brasil, mas a certificação passa principalmente por esse autorreconhecimento. E só a partir do momento que eu me reconhecer, não somente como negro, mas também como quilombola, e me reconhecer como quilombola, é eu saber a história dos meus antepassados e saber o processo de escravização a qual eles passaram a lutar, porque quando a gente fala somente de escravidão, dá uma forma de que foi uma coisa tão suave. E assim, a gente sabe que o processo de luta pela libertação do processo de escravidão foi intensa desde o primeiro momento, e não é de pisar aqui no Brasil, não. Desde quando esse povo era sequestrado lá na África, que eles lutavam contra a escravidão já. Mas então, por esse processo de auto-reconhecimento enquanto indivíduo, se assumir enquanto quilombola, porque a comunidade só vai poder ser certificada a partir do momento que seus indivíduos se reconheçam como tal. A comunidade não é simplesmente quilombola, os indivíduos se assumem quilombola e a comunidade, a partir daí, ela entra nesse processo de certificação que é emitida pela Fundação Cultural Palmares. Mas aqui em Minas, a gente tem um embrolho, a gente tem um alto número de comunidades, parece que a gente, em todos os espaços que a gente chega, a gente fica repetindo a mesma coisa, mas é porque a situação também não se resolve, enquanto a gente tem hoje mais de 1.200 comunidades identificadas aqui no estado de Minas Gerais, e dessas aí a gente pode dizer que somente um terço dessas comunidades ainda certificadas, Minas Gerais tem aproximadamente 400 comunidades certificadas. E partindo daí para outros números como titulação do território, a gente vai ver que só vai caindo o acesso das comunidades. Mas é primordial que as comunidades se autorreconheçam e peçam a emissão da certificação para a Fundação Cultural Palmares, porque somente a partir da certificação é que esses quilombolas deixam de ser sujeitos marginalizados e passam a ter direito a políticas específicas. As políticas para as comunidades quilombolas, elas só acontecem quando acontecem a partir da certificação, né?